Como desenvolver um bom abdômen e linha de cintura, o que priorizar? Arrancando caloria de qualquer jeito, primeiro você já entendeu que não é uma forma de você atingir isso daí. Segunda coisa, você tem que trabalhar o que é a musculatura do abdômen, mas a musculatura completa. Então, tem que envolver toda a musculatura do centro do corpo, do que a gente chama de core. Três exercícios que você tem que ter diariamente. Quando eu falo diariamente, é porque você me falou como que a gente faz um abdômen bonito e como que a gente amarra a cintura. Primeiro, prancha, sabe aquele que você deita aqui assim, apoia os cotovelos no chão, ponta do pé e segura. A gente chama de ponte, ponte ou prancha, você segura aí 60 segundos, 4 ou 6 séries todo dia. Você tem que ter um abdominal crunch, mas não vale fazer se balançando. Você tem que sentir a contração do reto abdominal, fazer esse movimento consciente. Não adianta se balançar. E finalmente, elevação de membros inferiores. Se você não aguenta fazer pendurado numa barra, ou se você não aguenta fazer apoiado em barras paralelas, você pode fazer no solo mesmo. E quando você tiver um pouco mais de força, você passa para a elevação de membros inferiores. Suspenso na barra, ou então apoiado aqui em barra paralela. O que eu mais gosto de fazer é apoiado na barra paralela, por conta de conforto. Eu sou pesado para ficar pendurado, meu braço fica doendo, e aí eu não fico tão confortável assim.